Olá, Roi do Tigre! É com enorme carinho e com muita alegria também que viemos colocar à disposição da comunidade o memorial e capelas da Funerária Hesh. Esse ambiente que foi feito com todo carinho para acolher a você, a sua família, no momento mais difícil da vida, na perda de um familiar. A nossa empresa atende a Roi do Tigre e todo o centro Serra, mas hoje eu falo mais direcionado à região da Roi do Tigre. Pode acompanhar aí as fotos do que a gente fez. Quem quiser conhecer mais nos procurem, podem vir olhar. A capela está à disposição. É um ambiente amplo, moderno, um lugar acolhedor, com espaço. Pensamos em fazer o melhor justamente para você. Venham conhecer, venham conhecer a estrutura das organizações Hesh, vêm tirar suas dúvidas. Hoje você aqui é que determina aquilo que você deseja, o que você deseja pagar. A nossa empresa está à disposição para esclarecer dúvidas e para mostrar um pouco dessa obra de arte que é o memorial em capelas da Funerária Hesh. 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 Hesh.